Oi, oi, oi pessoal! Nos últimos dias nós acompanhamos juntos, aqui pelas minhas redes, a situação das moradoras e moradores de determinadas áreas da cidade de Porto Alegre muito atingidas pela chuva e pela alta do rio. Nós, do Instituto Se Fosse Você, fizemos um apelo para que vocês nos ajudassem a levar solidariedade para essas pessoas que vivem nessas regiões. Vocês, como sempre, reagiram de forma muito generosa, de forma muito solidária. Seja comprando os produtos do nosso Instituto, que são transformados em itens de primeira necessidade para essas moradoras e moradores nos últimos dias. Seja levando doações de roupas, colchões, barracas, lençóis, cobertas, em dois espaços da cidade de Porto Alegre. O Simpa, na João Alfredo, e o Espaço Cuidado que Mancha, na Rua Damasco. Nós queremos pedir para que vocês sigam nos ajudando a levar solidariedade para essas pessoas. Separem aquele cobertor, aquela roupa que está sem uso, de uso eventual, e nos ajudem a chegar às mulheres e aos homens que mais precisam na nossa cidade. Nós sabemos que muito disso poderia ser evitado com um comitê de catástrofe que articulasse as ações da Defesa Civil, da FASC, da SAMU e dos bombeiros. Sabemos que se ainda tivéssemos um setor de áreas de risco, que justamente gestionava determinados espaços e criava soluções para que as pessoas não ficassem tão vulneráveis, essa realidade poderia ser, pelo menos, minimizada. Mas nós, agora, precisamos reagir. E reagir significa levar solidariedade para essas mulheres e esses homens. Nós contamos com a solidariedade, com a generosidade de cada uma e de cada um de vocês para que nós possamos, juntas, ajudar a essas famílias vulnerabilizadas pela chuva e pela cheia do rio e também pela ausência de políticas públicas por parte do Poder Público Municipal. Um beijo, boa luta, estamos juntas!